Pessoal, no vídeo de hoje eu trago aqui para vocês como conectar o seu Y68 Plus ou também conhecido como D20 Plus, tá? No aplicativo, no aplicativo aqui, Hi-Fi, nesse aplicativo do homizinho aqui, acho que é assim que fala, Hi-Fi. Então, eu vou mostrar para vocês como está conectando e utilizando esse aplicativo com o seu celular, beleza? Então, vamos para o vídeo. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Ed e vamos aqui ensinar você a conectar aqui o seu aplicativo Y68 Plus ou D20 Plus no aplicativo Hi-Fi, tá? Para começar, ele tem aqui o QR Code, vem no manualzinho, manual do Y68 Plus, só você ler o QR Code aqui para poder baixar, mas também você fazendo a pesquisa pelo nome do aplicativo, no aplicativo você encontra ele aí na sua loja de aplicativos, tanto para Android quanto para iOS. Então, eu espero que esse vídeo te ajude, então eu já peço, já deixe o like, se inscreva no canal, porque estamos aí rumo a 10 mil inscritos, hein? Olha só, que maravilha. Então, me ajuda a bater essa meta aí, vou ser muito feliz com vocês com isso, beleza? Então, vamos lá. Quero dizer também, se alguém tem alguma dúvida em relação ao Y68 aqui, ao relógio, tá gente? Tem review dele aqui no canal, vai aparecer nos cards aí para você, se alguém tem dúvidas sobre as funções desse Smart Key, já tem vídeo dele aqui no canal. Mas imagina que se você está no vídeo de conexão, é porque você já tem o relógio, né? Então, vamos lá aqui para o que interessa, que é o aplicativo. Dica de sempre, já deixe o seu GPS ligado, tá? Não é necessário ligar já de pronto o Bluetooth, porque o aplicativo vai pedir para você fazer isso. Mas o seu GPS tem que estar ligado, beleza? Estamos com o GPS ligado aqui, baixou o aplicativo, vai estar aqui o iFind, vamos clicar nele aqui, ele vai dar um alerta aqui para você, que você vai clicar em determinar, tá? Você vai clicar aqui, dando as permissões para ele ter acesso aos seus contatos aqui, a sua lista telefônica, porque ele faz e recebe ligações, isso tudo você vai dar aqui, ó, como permitir, beleza? Fazendo isso, você vai cair aqui diretamente no aplicativo, na página inicial, onde você vai ter a opção aqui, ó, de fazer o cadastro, o registro aqui com o e-mail, tá, gente? Ou entrar diretamente aqui embaixo. Se você clicar aqui em registro, você vai ter que colocar um e-mail, esperar um código, enviar, então é um pouquinho mais chato, mas dá para fazer por aqui também. Se não, você volta e entra direto, então pode entrar direto aqui, ó, login direto aqui embaixo, beleza? Eu faço isso, eu não gosto de ficar registrando nada, então fica assim. Primeiramente, aqui, ó, pelo menos no meu celular da Xiaomi, ele dá aqui um aviso para você, porque esse aplicativo, ele pede para rodar em segundo plano. Por quê? É rodando em segundo plano que ele faz você não perder as notificações, tá, gente? Para você ter todas as notificações aí do relógio. Então, é por isso que é necessário que ele roda em segundo plano, para que ele funcione bem, principalmente com notificações para vocês, tá? Mas a gente voltando aqui, isso aqui é só um aviso, a gente tem aqui, ó, já uma nota de notificação, que ele já vai cair direto, gente, na página de notificação para você dar a permissão aqui. Você vai procurar o Hi-Find aqui, para dar permissão para ele aqui, ó. Vamos ativar aqui, sempre tem essa contagem. Esperamos e vamos permitir que ele tenha acesso às nossas notificações, beleza? Bom, então vamos lá. Já estamos aqui na primeira parte do aplicativo. Ah, lembrando que o meu já está com o Bluetooth ligado, tá? Se ele pedir para você ligar o Bluetooth, basta você abaixar aí no seu celular e ligar apenas o Bluetooth. Por enquanto, a gente vai fazer a conexão direta no aplicativo para mensagens, então não vamos ligar ele pelo segundo caminho de fazer ligações. Depois, até o final do vídeo, fica aí para você entender como funciona essa parte de fazer e receber ligação. Você vai conectar diretamente no Bluetooth por outro caminho, mas agora a gente vai estar no caminho do aplicativo. Então, temos aqui, ó, no primeiro link, aqui a gente tem um local para a gente fazer medições dentro do aplicativo. Ou seja, se você quiser medir a frequência cardíaca e tal, você mede por aqui, certo? Aqui está falando que o dispositivo não está conectado, tá? Então, você vai fazer as medições aqui, dormir, tal, fadiga, pressão. Temos as medições que você pode acionar por aqui. Aqui em segundo plano, a gente tem um resumo de dados, né? Aqui você tem aqui quantos passos você deu, tudo tal, como foi o seu dia, quanto você dormiu. Vai ficar tudo armazenadinho aqui, quantas escalas de pressão, de batimento cardíaco, tudo tal. E aqui é aquela velha função que todo aplicativo tem. Se você quiser fazer exercício usando o GPS do celular, você pode estar aí levando o celular junto e fazendo as medições aqui, você tem uma precisão melhor de distância. E quando você usar essa função, você tem aqui, ó, corrida, caminhada, né? Caminhada, corrida, ciclismo e corrida inteira. Então, vamos lá para adicionar o dispositivo. É nessa terceira parte aqui, clicamos aqui em meu e vamos aqui em dispositivo de busca. Aqui, ó, ele está falando aqui que o aplicativo vai ter acesso à sua localização, tal, tal. Por isso, você tem que estar com o GPS ligado, está pedindo suas permissões aqui, a gente vai permitir. E aqui o Bluetooth já está procurando o relógio, já achou aqui, ó, está pertinho aqui. Geralmente o relógio, em se tratando desse modelo aqui, ele vai dar uma mensagem aqui na tela perguntando para você dar um ok para permitir o vínculo dele aqui, certo, gente? Espera, vamos ver se já conectou aqui. Aí apareceu uma mensagem agora aqui, ó, para você dar um ok do vínculo do dispositivo, tá? Pronto, agora sim está conectado, tá? Ó, aqui ele dá mais uma mensagem para vocês falando novamente sobre a iniciação em segundo plano, a auto-inicialização, tá? Você tem que estar permitindo isso para ele estar funcionando melhor aqui. Voltou aquela página lá, beleza, voltamos no aplicativo. Então, aqui agora nós vamos configurar o dispositivo já está conectado, ó. Quando está conectado, o nome do dispositivo vai aparecer aqui, beleza? Então vamos aqui, ó, nessas configurações do anel de mão, né? Vamos lá, encontrar dispositivo. Primeira função aqui, ó, está vibrando só para vocês verem que o dispositivo está realmente conectado. Temos aqui lembreto de mensagens. Geralmente quando você clica aqui em outros aplicativos, ele abre aquela aba de notificações. Isso foi feito logo no começo, vocês lembram? Logo de cara, ele já dá essa, 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 esse, já pede para você ativar as notificações. Então, eu gosto de desmarcar e marcar o que eu quero. Então, se eu quero WhatsApp, eu desmarco, marco de novo. Eu gosto de fazer isso daqui para estar realmente deixando mais confiável que ele está realmente marcado para notificar. Detalhe que esse dispositivo aqui, ele notifica até legalzinho. E detalhe também que esse aplicativo aqui, eu achei que ele é bem estável. Todas as vezes que ele quebrou conexão comigo, eu voltei e ele conectou sozinho. Ele me surpreendeu com grandes problemas dos aplicativos sem estabilidade. E esse aqui foi muito bem nessa questão de você quebrar a conexão e ele voltar sozinho, tá? Tá aí conectando com vocês, beleza? Então vamos lá. Alarme. Você tem aqui também para você ajustar alarme, tá? Lembrete de sedentarismo, aquele lembrete para você, você fica muito tempo sentado, para você estar aqui lembrando você. Temos aqui também o temporizador remoto, que aqui acessa a sua câmera, tá? Temos aqui monitoramento de sono, tá? Eu achei estranho. Geralmente o monitoramento de sono é automático, tá? E esse daqui ele traz essa opção de você dar o monitoramento de sono aqui, de estar dando a opção do horário que você quer que ele monitore o seu sono, tá? É um dos primeiros aplicativos que eu vejo que der essa opção. Então, eu achei diferente isso daí, tá? Geralmente o monitoramento de sono, muitos inscritos perguntam, ah, como que monitora sono? Não é só, basta você estar usando ele minutos antes, né? Minutos não, algumas horas antes, muito importante, algumas horas antes de você ir dormir. Esse aqui tem a ativação do monitoramento de sono separadamente, tá? Temos aqui a parte de gerenciamento de discagem, que eu vou voltar por último aqui, que é justamente a parte onde você coloca a foto, que é muito bacana. Temos aqui, ó, a parte de medição de batimento cardíaco, aqui novamente assistência de frequência cardíaca, aqui, que é aquela medição mais precisa, né? Pra você estar medindo mais de uma maneira precisa a parte de medição cardíaca. Você escolhe a hora de começo e fim aqui, lembrando que isso gasta mais bateria, tá? Temos aqui o modo não perturbe, tá? Esse DND aqui, que significa do noto de estúdio, pra quem não sabe, né? Não perturbe em inglês. Português, temos aqui o modo de vibração, você pode tirar a vibração dele, não é muito útil, porque, sei lá, se ele não vibrar, né, gente? Então, modo de economia de energia, isso aqui é um modo perigoso de você estar usando, eu acho que você pode se acionar esse modo aqui, você não vai receber notificação nenhuma. Então, não acho muito útil aí, então, esse modo de economia de energia, não acho muito útil. A gente tem aqui, ó, a opção de linguagem, então você vai poder escolher aqui, no caso, português, se bem que nesse smartwatch aqui, a gente tem a opção de linguagem nele mesmo também. Então, é bem bacana pra você, ó, você escolhe e coloca em determinar. Então, você pode estar escolhendo no aplicativo, como você pode, ó, linguagem selecionada aqui, como você pode estar escolhendo no próprio smart aqui também. Temos aqui, temos em decoração, a função aqui, por último, aqui, levantar, que é a função de você virar o pulso e ele acender a tela. Então, você pode estar marcando aqui essa função aqui pra você estar usando, levantando o pulso e ele acender a tela. Agora, eu vou voltar aqui com vocês na principal função e mais legal aqui, que é gerenciamento de discagem. Aqui que você coloca fotos no smart, tá vendo? Olha que bacana. Nós temos todas as telas aqui, ó, como acontecia em outros aplicativos, da Fit, Euroband 3, onde fica as fotos que você tem aqui. Que você passa as fotos, as watch faces aqui, né, no próprio smartwatch. E você pode passar elas aqui também, selecionar aqui a watch face que você quer aqui também. E temos a função de editar, que isso é bacana nesse relógio. Se você selecionar pra editar essa watch face aqui, né, aí você tem aqui algumas opções, deixa eu focar aqui pra vocês direito, ó. Temos algumas opções aqui de cor que você pode estar selecionando, você pode estar mudando aqui, ó, a cor aqui da foto. Você pode estar mudando aqui, ó, principalmente, ó, a imagem, selecionando a imagem do seu, da sua galeria, trazendo pra cá. Ou papéis de parede que ele mesmo te oferece. Olha só, ele vai carregar aqui, desde que você esteja conectado à internet, ó, ele vai carregar alguns papéis de parede que você pode estar selecionando e depois colocando aquele símbolo lá de hora, tá? Isso daqui é bem legal, ó, tem alguns papéis de parede aqui, ó, bem bacana aqui que ele traz aqui. Diferente, né, não é tão legal, mas legal. Agora, uma função que eu achei bem bacana nele é essa aqui, ó, posição do tempo, ó. Ele tem uma função que eu nunca tão bem não tinha visto em outro aplicativo. Você sempre pode selecionar meio, é, posições pré-selecionadas aqui. Esse aqui não, ó. Você, com o dedo, você seleciona a posição que você quiser. Em outros aplicativos é aquela coisa, ou em cima, ou embaixo, ou aqui, é pré-selecionado. Aqui não, ó. Você vem com o dedo e coloca aqui ele aonde você quiser. Isso é muito bacana. É o primeiro que eu vejo com isso daqui. Então, isso é bem legal. E aqui você pode colocar, se você quer, passos, ó, você tem como, junto com a hora, né, escolher aqui, montonamento de sono, frequência cardíaca, tá? Então, você tem outras informações aqui, junto com a hora, que você personaliza aqui. E isso é bem bacana. Então, é super fácil, tá? Se for a opção de você escolher essa galeria, você tem aqui também no editar. E você pode estar brincando com essas outras telas aqui também. Então, pessoal, agora eu vou mostrar pra vocês como emparelhar pra fazer ligação e ter controle de música também. Funciona essa função de emparelhamento direto. Fazer e receber ligação e ter controle de música. Então, agora a gente vai nas configurações diretas do Bluetooth aqui, tá? Vou abrir as configurações aqui pra você. Aliás, desliguei o Bluetooth. Vou abrir aqui, ó, no cantinho. Vou abrir as configurações de Bluetooth aqui pra vocês verem. Aqui, pessoal, estamos aqui com a configuração aberta. Vai aparecer esse nome aqui, ó, que é o início do nome do aplicativo, né? O IK 3.0. Vamos clicar aqui em emparelhar, tá? Ele vai aparecer aqui, ó, permissão. Você clica em permitir, porque pra ele ter acesso aos seus contatos, à sua agenda e últimas chamadas. E vai clicar em emparelhar aqui. Vamos esperar ele fazer o pareamento. Beleza, ó? Já está aqui, ó, conectado, ativo. Então, a partir de agora, você tem as funções de controle de câmera e ligação. E receber e fazer ligação através dele. Mostrar aqui pra vocês, ó, a parte aqui, ó. De ligação, ó. Já está funcionando, ó. Já está os números aqui pra discar. Aqui, antes só tinha uma mensagem aqui que não estava conectada via Bluetooth. Aqui, contatos ele demora um pouco pra carregar mesmo e últimas chamadas também, tá? É porque, aliás, ele não recebeu nenhuma chamada enquanto ele estava... Assim que ele foi conectado aqui, não entrou nenhum. Mas temos aqui, ó, controle de música também. Já está aqui, ok. Também era uma mensagem aqui que não estava conectada no Bluetooth. Já está liberado o controle de música, tá? Então, é assim que se conecta pra você fazer e receber ligações. Beleza? Então, gente, eu acho esse dispositivo aqui bem legal. Acho que o valor dele oferece muitas funções. E o aplicativo é joinha. Não tem muito segredo pra usar, não. É um aplicativo bom. Tem um design bacaninha até. Uma apresentação bacana. Bem, diga aí o que vocês acham. Se achou difícil, faça. Se tem alguma dúvida, ficou alguma dúvida aí pra vocês, deixe nos comentários. E o que você está achando aí desse smartwatch também fala aí. Beleza? Até o próximo vídeo. Espero ter ajudado. Fui.